Nossa, mas é de Hornet mesmo. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, primeira partida, primeiro rolê da moto, que logo logo vai ter um ganhador. Essa moto que é a vó da Riffo, rapaziada, 150 pistãozinho de Hornet. É um pistão de Hornet piratão, né, Negobala? Pula, pula, pula meu baixinho, pula, 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 pula rapidinho, não, pula, não. Pira a ponta, ó, vou falar pra você um negócio aqui, ó. Fala um negócio pra mim, então. Isso aqui é top, ó. Legal. Já já a Ana vai explicar o que tem e o que não tem nessa moto aqui. Essa moto aqui, quem comprou a Riffa comprou, quem não comprou não compra mais, porque Riffa é encerrada. Só que a gente tem uma nova moto, a gente é fã daí, Negobala. Que é a 160, 4mm piratão, pra quem tá acompanhando os vídeos aí. Deixa uma foto com o motor, tá lá na bancada. O pessoal vê como que tá aí no motor. Aqui a foto aqui, ó. Rapaziada, então se você já comprou essa Riffa, ou não comprou e quer comprar a Riffa da 160, 2020, 4mm piratão, tudo forjado. Pistão forjado, biela forjada, tudo forjado, comando forjado, válvula forjada, cabeçote forjado. Vai, só pôr na forja, né? Não tem que forjar mesmo, não tem como fabricar. Botou inteiro forjado, rapaziada, por apenas R$ 1,99. É só clicar no card que tá aparecendo aqui, ou ir na descrição e garantir seu número, porque é 20 dias, já encerrou, não vai ter mais número. E aqui, a gente não faz aí, tipo, 100 mil números, 200 mil números, é pouquinho, ó, pra galera ter a chance de ganhar mesmo aí, a moto. E lembrando também que tem as premiações, no caso dessa moto aqui, o primeiro, que mais comprou, vai ganhar um S21, muito resistente, vai ser indigível. E a moto a 160 também vai ter a mesma coisa. Pra quem mais comprar o primeiro lugar, vai ganhar um iPhone 12 Pro Max. Segundo lugar, vai ganhar um capacete HJC, avaliado em R$ 4.000,00. Em terceiro lugar, R$ 1.000,00 pra gastar dentro do autogiro, o que o cara quiser. Se o cara quiser, se eu quero R$ 1.000,00 de combustível, é R$ 1.000,00 de combustível. Tchau, obrigado. Então é isso aí. Então agora é a primeira partida, agora o Carabão vai destruir vocês aí. Aí é o neguinho, que é o piloto aqui. O Carabão, essa moto aqui a gente ia mandar ela com um cabrador de competição. Esse que a gente comprou no AliExpress, veio. Explica pra galera o porquê que não, 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 não deu certo esse cabrador. Então, aí é o seguinte, devido ao motor ter um curso um pouco elevado, um comando muito bravo, pra não complicar a vida de quem vai pegar a moto, a gente colocou um cabrador mais convencional de Twitter, porque o Henrique fez o favor de falar que a moto tem que ser álcool. Eu falei, não, a gente regula no álcool, porque ele quer um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de velocidade e tal. Então a gente acertou no álcool e em alta não muda muita coisa. O que muda daquele cabrador pra esse é a velocidade, tipo de arrancada e tal. Então, quer dizer, a gente chegou no meio termo, entre as saídas mais rápidas e o rolê de boa, porque o cara tem que bater, ligar a moto, sair com a namorada pra andar, passear com a moto, né? Então a gente fez o possível pra manter assim um pouco mais perto da originalidade. Que não é o caso, que é um piratão. Mas, vai dar pro cara andar de boa também, né? E quando ele quiser dar umas puxadas, vai ser só mandar a mão. É um cabrador de Twister, regulado com o pistonete mecânico, não sei se dá pra ver aí, editor, ó. Tá vendo lá? E aí a gente deixou um afogadorzinho aqui, porque as partidas frio de manhã é complicado no cabrador Twister. Como não tem aqui o sistema original da Twister, a gente deixou um cabinho aqui pra poder puxar aqui o afogador e ligar a moto com mais facilidade de manhã. ajuda bastante, mas é uma moto que ela tá entre uma moto de passeio e uma moto preparada, assim. Então o cara aqui... É, entendeu? Então, quer dizer, o cara que pegar a motinha aqui vai ser feliz, mas ele tem que gostar de acelerar. Se ele quiser uma moto original... E cinquenta cilindrada. Não é o caso. Se colocasse outro quebrador, ia ser um quebrador só pro cara dar aquele... Racha, né, mano? Só pra racha. Pra ele andar ali gostosinho, dia a dia, ir no shopping... Isso é muito difícil. Não ia dar. Isso é difícil, porque além de ser um quebrador de competição, ele é um quebrador paralelo. É. É, é muito mais difícil ainda. A gente se vai e não para, ó. Não posso entender agora. Deixa eu falar um negócio aqui. E essas camisetas bonitas aqui? Então, antes de falar dessas camisetas bonitas aqui, ó. Pra quem não acompanhou o vídeo, não sabe o que tem aqui dentro. Exatamente. Não, como sabe? Tem pistão, biela. Rapaziada, pistão de Horde. Mostra pra galera, neguinho. Que marca que é o pistão que tá usando aqui. E como que é esse pistão de Horde. Mostra pra galera. O cara arrancou do... Pistão de Horde, mano. Aqui do... Do... Pode mostrar aqui, ó. Aqui tem quatro cavas. Só que no caso aqui vai ter duas feitas aqui, né? Porque a gente adaptou a opção de Horde na 150. Exatamente. E tipo assim, esse pino aqui é um pino diferenciado. Que não é o pino da biela original. Que biela será que a gente usou aqui também pra... Um curso grande, que tem bastante curso aqui. E a biela? Começa com o T. Ó. Lê aqui, ó. Vê se dá pra... Aí, ó. Ó. Olha aí a biela. Vou arrancar a biela aqui. Olha aí, olha. Olha o louco. Olha o louco. O louco pistão de Horde. Olha o louco. A bielinha, rapaziada. Olha aqui que belignoso. É uma bielinha TXK. Uma biela de uma moto, mano. Que é loucura. Essa moto aqui é só adaptação. Uma biela da Cruiser. Já viu falar da Cruiser? 125. Cruiser. É isso aí. Biela aqui da Cruiser, mano. Olha aí que... 125. Essa biela... É, a Cruiser é 125. Bonito material. Ó a biela da Cruiser, ela é uma biela com 99 milímetros de comprimento. Pro tanto de curso que a gente tá usando aqui, tá com RL lá na lua. É de bronze? Essa daqui é de bronze. E, mano, é difícil essas peças aqui dar problema. Quebrava, hein? Eu nunca vi. Não quebra, filho. Aqui não quebra. É o topo. É o topo. Não usava essas peças em 1980 aí, que não quebrava. Não quebrava e a gente usa até hoje, rapaziada. Bielinha. TX-K e TX-KMP. E pra você que quer adquirir essas peças, é só entrar no site da Autogiro que vai estar aparecendo aqui. Tem toda a linha TX-K e a linha KMP pra você estar fazendo a compra aí. 590, 570, 540. Ó, o barulho ainda tá gravando aqui. Tem de tudo, rapaziada. E já vai correndo também no Instagram da Lácula que vai estar aparecendo aqui. Vai lá e agradece eles, porque eles mandaram essas peças aqui pra gente fazer essa moto aqui, mano. Bielinha TX-K da Cruiser e pistãozinho, caiu em pé, pistãozinho de Horde. Não é brincadeira não, é pistãozinho de Horde. Cês tem uma ideia. Pistão de Horde, biela de Cruiser, 125, dentro do motor de 150. Agora que você anda com bala. O que? Tá, a primeira partida aí, dá um rolê pra nós ver, eu quero ver o barulho desse motor. Não, eu aposentei o cargo de piloto e agora eu virei equilibrista. Também, preciso fazer um agradecimento aí, um patrocínio aqui também, muito importante pra nós, que mandou pra nós aqui, ó. GRS mandou esse escapamento. Isso é um carro. Então aqui é o escapamento. É um dos barulhos mais bonitos e o escapamento melhor. desenvolvido pra arrancada e corrida, né? Qualquer tipo de corrida, se tiver arrancada, o Nego Bala vai fazer aquele rolê, vai dar a primeira partida, mostrar pro ganhador que eu acho que daqui uns 15 dias eu tô acertando a documentação da moto, então eu não vou sortear agora, por quê? Porque aí vai ter o ganhador, aí o cara vai ficar na febre, aí tô acertando a documentação com essa moto aqui, eu preciso acertar a documentação, ela não tá no meu nome, eu vou passar pro meu nome, pra depois passar aí pro nome do ganhador, tá, rapaziada? Mas acho que semana que vem eu já revelo pelo menos os ganhadores do celular, do capacete e do kit Nego Bala. Dá pra revelar semana que vem já. E a moto, já encerrada as rifas e... E para de enrolação, para de enrolação. A galera, o Dezio tá xingando, ó, já no comentário. A janelinha tá fechada, porque o técnico apara, não apara, bate firme e a gente apanhar pra frente, porque já tá um pouquinho. Tá top, hein? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora é minha vez, vou dar uma voltinha também né mano, porque montei a moto, não vou dar nem um rodezinho, calma. Mas ele tem que colocar por mais. Nossa, foi o queixo primeiro. Não passa no queixo mano. Vamos ver se você vai dar partida. Ah, tá morto. Deixa o celular. Faz quanto tempo você não dá partida em uma moto pedal? Rafa, um ano mais ou menos. Tá lá firme viu mano, que aí é piratão viu. Ah, você vai ligeiro, peraí. Não, não, tem gente que tá com o pé esquerdo viu. Não, eu já faço isso aí. Por que não acelera não? Não, eu já faço isso aí. Acelerando Oh, vamos de segunda Se mandar a mão, vamos ir Levanta Oh, macacilhão igual o criatório Oh, pistãozinho de rock, hein Doido, oh Não é para acelerar Não é, não é Deixa para o ganhador desfrutar da moto Não vamos quebrar não, deixa ele quebrar Deixa o carro quebrar Mas eu vou falar para vocês, não quebra Não quebra, isso daqui não quebra O torre está com 100% de maior segurança Está com 100% de maior segurança E agora no próximo vídeo Eu vou fazer um rolezinho na rodovia Mas sem dar top speed, sabe Olha aí, 140, 150, 160 180 190 Não, estou acompanhando com uma moto top Hum, tem duas Olha ali, está só de zoio só lá Olha o escape lá A Minja Olha lá a Minja Vou mostrar aqui antes de finalizar o vídeo Dá uma olhada para a Minja Olha aí para a Minja Minja 400 Está de volta Vou desenvolver um paralama para ela Estilo de Hayabusa Escapamento aqui Tio Ganso vai desenvolver um escapamento novo para ela Vai, que já mandou mensagem para a minha semana Vou desenvolver um escapamento novo Completo Melhor É surpresa Vai ser um material que só tem na Tailândia Toque Não pode revelar Se alguém for inteligente já vai saber o que eu estou falando Só existe na Tailândia esse material Não é inox Não é ferro Começa com T Beleza Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo Mais uma vez lembrando A próxima rifa já está aberta Que é a 160 Piratona O motor já está pronto A moto semana que vem já vai estar dando a primeira partida Então corra e garanta os seus números Porque já está acabando mano Uma semana já vendeu metade das numeração É poucos números não É aquela loucura de 100 mil, 200 mil números não É barato e pouco Aqui a gente não lucra A gente quer a moto para o cliente se divertir Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo Tchau